E é a sua mão e seu amor e seu amor E é a sua mão e seu amor e seu holiness E é a sua mão e seu amor e seu excellence E chora, no se for, que um dia só te feche Jora, no se for, que um dia só te feche Já não estará, a verdade mudou E um dia me solta Já não estará, a verdade mudou E um dia me solta A recordação vai estar por onde for A recordação vai estar por onde for Já não estará, a verdade mudou E um dia me solta Já não estará, a verdade mudou Joga as mãos pra cima e te roubar as mãos Joga se for Eu não Joga se for Joga, a verdade mudou E um dia me solta A verdade mudou E um dia me solta A recordação vai estar por onde for A recordação vai estar por onde for Já não estará, a verdade mudou E um dia me solta E um dia me solta A recordação vai estar por onde for 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 Aplausos